Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje vamos testar, vamos jogar o lançamento do dia, que é o The First Descendant, ou o Primeiro Descendente. Ele parece ser um jogo de looter shooter, um toque assim de RPG, com a pegada do RPG. Tem muita inspiração eu vendo assim, que eu joguei, eu joguei Destiny, então é a cara de Destiny. Só que esse é em terceira pessoa, é third person. É third person shooter, isso. Então, vamos ver como é que ele vai estar. O Destiny é em primeira pessoa, né? First person. Então, FPS, né? Vamos ver como é que ele tá aqui. Eu joguei a beta dele, tem até vídeo no canal, se vocês quiserem conferir. E agora o jogo finalmente saiu. Saiu hoje, no dia que eu estou gravando, dia 2 do set. Não sei se vou conseguir postar hoje, mas vou fazer o possível. Tranquilo? Vou tentar jogar pelo menos umas meia hora aqui, pra vocês conferirem. E eu estou gravando em live, inclusive. Se você quer comparecer nas lives, acompanhar a gente, né? Atire o sininho aí pra receber as notificações, porque estamos fazendo lives diárias. Beleza? E isso que pode demorar um pouco, eu vou esperar finalizar e a gente volta já pra gameplay. Tranquilo? É claro, se você não for inscrito, vai embaixo, se inscreva no canal. E como eu falei, aproveita e ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeos diários que trazemos por aqui. Agora, você que tá no vídeo aí, vejo você na gameplay. Começou, galera, bora lá. Uma pequena observação, galera. Infelizmente, ali, a meta do dinheiro ali pra conseguir a webcam ficou em cima da legenda. Eu não me atentei pra isso na hora que estava em live. Então, infelizmente, a legenda está um pouco vacalhada nesse primeiro vídeo. Mas nos demais vídeos desse jogo que eu vou trazer aqui, live, não vai estar assim. Eu vou corrigir isso, beleza? Então, me desculpem aí. E é isso. Continuem com a gameplay. Aproveitem, deixem o like e dão uma força aí pra nós. Ilha sonora muito top. A princípio, né? Karel. A princípio, né? Nós somos um descendente. Você já jogou Albion online? Me lembrei disso. Prato, esqueci de ativar meu chat ali no canto. Então, quem vai levar isso? Aqui do chat, pra eu poder acompanhar aqui na live. Bora lá. Cara, eu vou... Eu vou... Caraca, isso aqui tá igual o... PES. Vocês lembram, galera? O PES tinha... Wingalev, PES, a defesa. Habilidades. Eu lembro que tinha isso aqui mesmo. Passiva dele. Depois de sofrer danos fatais, ganha por um TRIZ. Enquanto por um TRIZ estiver ativo, concede imunidade ao damage e imobilização. Enquanto por um TRIZ terminar, recupera o HP proporcional ao próprio HP máximo. Ok. É mesmo dessas granadas. O Titão, acho que tinha uma parede, que eu lembro que eu joguei com um amigo meu, Matheus. A defesa é a minha 14. Ok. E temos a outra aqui, que a gente não chegou a usar. Ah, pode crer. A do gelo. Eu lembro mesmo. Só que não foi nós. A gente jogou com outros players. Passiva dela, ok. Eu vou de ir. O mesmo que eu joguei lá. Eu vou ir. Eu só preciso de jogar todo mundo, além do Bunny, certo? Bora lá. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a gente jogou o Inicinho. É. É. Não tem o Ironheart naquele lado, também. E esse é o único lugar que a gente tem. Vamos fazer isso. O Arquiteto ruínse. É que custou tantos soldados para encontrar esse lugar. Por favor, deixe o Ironheart estar aqui em algum lugar. Eu espero que esteja aqui também, Bunny. E aí, eu gostaria de dar Albion algumas boas notícias. Findar o Ironheart é importante, mas assim é o retirar. Os Vulcás também tem seus olhos na essas ruínas. Ah, não se preocupe, Alpha. Comprado com a mim, os Vulcás são tão lentos como as Turtel. Eu vou te dar a qualquer pessoa que vem para você, Bunny. Haha, bom saber que você tem a minha boca. Play, play, pá. Então, você sabe o que a sua é de? Essa deu uma ... Só deu uma ... Vixe, deu uma ... É, o visual tá meio ... Pera aí, galera. Vou fazer o seguinte. Vamos ver como é que estão as configurações aqui, né? OK. Deixa eu desativar o V5 Fazer um teste aqui Caraca, tá tudo no alto, mano E tava Vamos ver Não pode ser, velho Não pode ser Será que ele não terminou de endenizar as paradas? Eu lembro que tava endenizando os negócios Eu vou pegar o lead Parece bom Uou, o que diabo? O que está acontecendo? Todos os operativos reportam Caraca, acende-se como tá Eu lembro que eu acho que joga o gancho aqui Ah, não, não é não Aqui, ó Ah, um pouco Ai, dá dois pulos Não, é por aqui mesmo Lembro que tem um gancho O difícil vai ser Nossa Diminuiu a sensibilidade aqui, galera Porque, uuuh, você é louco, tio Jogar pra 27 Posso também diminuir o DPI também, né, velho Ah, aqui tá em 1.200 Ah, acho que melhorou Coloquei pra 800 DPI aqui Ah, estou feliz que você está morto Eu também Mas, depois de novo, eu sou eu Não tem necessidade de brincar Vamos lá, vamos continuar Será que eu vou liberar o gancho ainda? O que é tudo isso? Opa! Peguei o comando ali Tem um golpe zítio ali Cara, eu não lembro se eu precisava correr aí Se eu quiser eu poderia apertar o ESC pra pular Mas, não é interessante, né, galera Bora ver a história aqui Tudo direitinho É, tá dando uns Ó, vai fazer igual o Igual que nós estamos jogando O Remnant lá, ó Quer ver, meteu mãozão onde não deve ir de base Tá vendo, a parte que a gente fica desfocada tá estranha Acho que tem alguma coisa que dá pra eu mexer Nas configurações do gráfico aqui pra melhorar isso Depois eu vou olhar Olha lá a orelha dele que tem que ser relhada Nossa, mano Alguma coisa Tem que mexer mesmo É, galera, ó o stilt ali Já que queima e tem um mãozão Fomos nós E aí 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 Olha o Pet Fighter aí Caraca, quase foi de base Bora lá Lembrando que esse jogo é grátis, viu galera Free to play Então Eu acho que vale a pena testar Se não gostar é só desinstalar É, tá dando M-link mesmo Qualquer coisa, qualquer coisa Eu ativo o V-sync lá E isso eu não lembro Eu não lembro na demo I am your guide I was created To guide the descendants To the Iron Heart This is the connection procedure Descendant Initializing process to access your consciousness We both meet the Iron Heart Caraca, isso tudo é da hora que ele pôs a mão lá no coração de ferro Noman O que aconteceu? Quem foi isso? Bunny Você viu a guia também? Sim, eu vi Ah, aconteceu com os dois Ah, aconteceu com os dois Aí, ó Noman, tá estranho Pode ser também porque, né É um jogo grátis e tudo mais I'm moving out E virou jogo? O que é que é que é que é que é? Eu tenho synchronizado com a sua consciência. Focante no coração. Você não deve ser capturado. Atenção! Pegue! Gosta, toguei errado Aí Para realizar um sub-ataque, pressione o botão F Durante o tempo de recado do sub-ataque, você balança a sua arma de fogo Ela vai realizar um Ih Entendi, foi nada Ah, rapaz Tem outras armas aqui, eu to moscando V, granada de ação, pode me colocar o que? Lançamento de granada Lançou a granada para causar dano Nossa, mano Tadou pressione V, Q, I, Z Caraca Test your limits Where did this power come from? This is your true fly Boa, boa Mas eu tenho que mexer o shift Tá pra Ué, peraí Ah, tá Não, peraí não, pô Eu vim daqui Tem um galo em cima Ah, não, pô É aqui mesmo Aqui mesmo É, Bunny Vixi Vixi É, Bunny A Bunny Tá indo de base Cara, isso eu já lembro Do, da beta Nossa Você é louco, tio Ó o bichão aí Ó, mano Será que a Bunny vai de base? Eu não lembro De verdade Mano É, Bunny vai de base É, Bunny vai de base É, Bunny vai de base Que tipo de anomalidade? Opa! Opa! Ih! Aquele Karel, Karel ali Brabão! Karel! 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 Parece melhor do que o normal! Você é livre de se envolver! Vocês dois se virem! Bora lá então! É possível mover dois se mais perto do corpo do colosso! Ahn! Fazer as partes desse tipo, use o... Esse... Sebe! Tá! Desistir, use o estancado em amarelo Tá! Se... O... Se... O... O... Imediato me? Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Eu queria subir lá, mas não deu o gancho Vamos lá, não é mais agora Na nossa chance, acabou Cê aí, ah, foi facinho Eu queria ter tentado agarrar lá, jogar o gancho, mas não tava pegando Eu acho que é porque eu estava um pouco longe Eu tinha que ter ficado um pouco mais perto, talvez Alfa, o Ironheart foi roubado. A operação falhou. Caramba! Eu nunca esperava que Karelle apareça em pessoa, depois de tudo que passamos para encontrar o Ironheart. Se não encontrarmos os outros dois Ironhearts antes que ele faz, a wall dimensional estará em perigo. Não perde a esperança, HQ. Nós fizemos contato com uma guia. Ela vai nos ajudar. A parte visual. Ah, mano. Parando o somberamento. Será que é por conta disso? 57% ainda. Ó, tem um Zoro ali ó. Um fã de One Piece aqui. Aí ó galera, Xbox. Play Steam. Play Station. Play Station. Play Station. É tipo uma torre igual no Dash. Eu tenho que ir ali. Cara, é muito parecido com o Dash, mas tipo não é pouco. É muito parecido. Enfim, quem comp... Vamos dar um rolê aqui. É, já tem uma galeria jogando, guys. Já tem uma galeria jogando. Então quem quiser colar com nós, tá ligado. A gente vai estar aqui sempre que possível em live, beleza? Caraca, até os ícones são parecidos, mano. Enfim, pra quem... Tá aí vendo o vídeo. Por enquanto é só isso. É, se vocês quiserem, comenta aí que eu trago mais vídeo. Do The First Descendant. E no mais, a gente vai estar fazendo lives dele, beleza? Então se você quiser jogar conosco. É cooperativo, Multiplay. Parece que é multiplataforma. Parece não. É, né? Vocês viram ali que tem galera de Xbox, Playstation e Steam que a gente viu. De PC. Então, é isso. Só colar com nós no canal lá e bora jogar junto esse game aqui. Vamos ver se é bom ou não. Mas creio que vai ser pelo menos divertido de jogar com a galera. Você que viu o vídeo aí. Brigadão pela sua presença. Grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.